Aquele saudoso bicho, deixa eu colocar esse celular aqui, pelo menos eu vejo o que que tá acontecendo ali Saudoso bicho de égua, acabei de colocar uma memória nessa GoPro que veio lá dos States O brother meu tava lá em Nova York lá e trouxe uma pra mim Quero ver de qual que é da GoPro 12 Plus, Black Hero Tamo junto com a banda do canal clandestino Channel, infelizmente o mejo de égua Tamo indo pro aeroporto E vamos pra Portugal Vamos pra Portugal mais uma vez Acho que agora vai ser uma das, não a última né, porque eu tenho que ir lá mais e mais e mais e mais Mas acho que agora o fim dos meus problemas tá próximo Se Deus quiser, vamos voltar ativa Já já, cara Voltar a trabalhar pro meu patrão Frajola Saudoso, conceituado Frajola, que todo mundo conhece Tô cheio de expectativa aqui, contente por algumas coisas Meio triste por outras, mas Vai dar tudo certo Se Deus quiser vai dar tudo certo E vai dar, já deu Tem que ir lá na cidade do Porto Depois tem que ir lá no Norte Depois voltar lá no Porto Depois tem um monte de coisinha pra fazer, fazer, resolver E voltar a trabalhar naquilo que a gente gosta, né Porque Esse tempo aí eu passei Na cozinha, né É fazendo evento, né Não na cozinha, porque eu não sei cozinhar Tô aprendendo Muita coisa eu aprendi, né Tipo Mas não é muito a minha É e não é, né Acho interessante a arte da culinária Comecei a achar interessante, vamos falar assim, né Mas nunca foi Nunca foi a minha praia, né E pra ser sincero, até que tem uns dias que é legal Outros é mais puxado Outros é cheio de problema E porém, acho que como toda profissão, né Só que uma coisa que eu sempre achei foda Complicada e foda É trabalhar Onde outras pessoas estão indo se divertir Eu sempre achei complicada essa coisa Mas todo trabalho é Tem o pró e o contra E no fim até que Tá sendo legal É sempre bom aprender algo de novo na vida, né O ano passado tava mexendo com o Day 3 também Aí eu dei uma parada Porque eu não tava com a cabeça Tava indo até bem Mas aí eu comecei Os problemas que eu tava tendo Com a empresa e tudo E saúde, aquela coisa toda É... Comecei a regredir no processo que eu tava tendo E é aquele tipo de coisa Você tem que tá com a cabeça Bem leve Bem tranquila Bem zen mesmo Pra você fazer o negócio bem, né E eu não tava Aí esse ano eu já comecei Ele cheio de propósito Cheio de... Projeto Passei por um período muito, 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 muito Mas muito ruim, cara Mas muito Período muito ruim O ano passado 2023 2022 e 2023 Ele foi muito ruim Pra tudo Seja profissionalmente falando Tipo assim É... Psicologicamente falando Tipo... Eu não sei Eu não sei os sintomas de depressão Mas... Conversando com pessoas que entendem Eu ia falar Cara, você já tava na bedra Você já tava no olho do precipício Já, né Você tá na borda do precipício Tipo... É foda, né Aquela coisa de você Não querer levantar da cama Aquela coisa de não querer Fazer nada Aquela coisa de... Tudo começa a parecer Que tudo tá dando errado Cara, e você não sabe O que que faz mais E... É complicado, velho Eu conheci essa moça aqui Que ela é... Ela é... É até uma empresa de catering, né Ela é chefe de cozinha Bem conhecida e tudo, né Bem famosa pra caralho, hein E... Aí tem bastante tempo Que a gente tá conversando E tudo aí Tipo... Ela mesmo foi Tipo aquela mão Que... Tipo... Que me resgatou, né Uma delas, né Que tem mais gente Que tem bons amigos aí também, né Ótimos amigos Graças a Deus Mas a filosofia Tipo assim Era... Era... Era uma coisa Que eu não... Que eu não tava conseguindo ver Tipo... Tipo um exemplo simples, né Que é o que eu escuto sempre, né Tipo assim Procurar sempre Sempre a luz, né Foi a primeira coisa que eu escutei, né Sai... Sai da sombra, né Sai do escuro, né Anda pela luz, né Vai pelo sol Você vai conseguir ver as coisas Com mais claridade, né E às vezes Quando você tá naquele... Naquela situação ali Você... Você quer se isolar Você quer... Você quer ficar no escuro Praticamente Literalmente Que é cinquentinha Que tem obra aqui Que tem radar, né Diminuiu a velocidade E me deu uma grande mão Com o trabalho também, né Porque eu tava parado, né Tava literalmente parado Não tava... Produzindo nada, né E... Nada, nada Carregado de problema Carregado de problema De dívida e tudo E a cabeça explodindo E nada E tipo assim E... Foi uma coisa boa pra mim Porque... Eu... Eu... Passei um período Destacado do caminhão Tipo... É... Tipo, deu uma... Uma refrescada na cabeça E tudo Foi fazer outra coisa Completamente diferente, né Tipo, me deu aquela... Né E vendo pessoas que você... Né Com caminhão você fica muito... É... Eu gosto que eu sou assim, né Eu gosto de ficar muito Por conta, né Por conta própria ali Fechado na minha É... Mas realmente A gente não nasceu Pra viver sozinho, né A gente nasceu Pra viver em comunidade Então... Você precisa ver pessoas, né Você precisa relacionar com pessoas, né E é vendo pessoas Que você conhece Outras pessoas Que conhecem outras pessoas Que no meio dessa multidão toda Vai ter alguém Que vai tá ali Pra te auxiliar Te resgatar Te auxiliar Pra fazer alguma coisa Por você, né E foi aí que me deu Uma mudada, né Nesses últimos Sei lá Seis meses Cinco meses Seis meses Porque a maioria do pessoal Que eu tinha em volta Literalmente sumiram Foi o que aconteceu Muitas vezes É isso que acontece Você tá bem Todo mundo quer ficar perto De quem tá bem, né Você tá mal Ninguém quer ficar perto De quem tá mal E conhecendo um E conhecendo outro E conhecendo um E conhecendo outro E tipo assim Mexendo com o evento Essas coisas assim Que é o que eles fazem lá, né O que ela faz E... Me ajudou muito Tipo, me ajudou muito mesmo Seja psicologicamente Que financeiramente, né Então, eu sou grato Grato a todos aqueles Que me ajudaram Não só ela No caso, eu usei o exemplo dela Porque não tem nada a ver Dos amigos que eu tenho E tipo assim Uma pessoa nova Que me apareceu E tipo assim Me ajudou, né Sem motivo nenhum Não tinha necessidade nenhuma, né Mas aconteceu E me... E me... Tipo assim Me ajudou bastante Bastante mesmo E muitos que no passado Aí era... Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Porra nenhuma Sumiram Gente que te abraçava Você é meu parente Você é da família Você é isso Você é aquilo, velho Tipo, ó Te vira aí Com teus Teus B.O. Aí E se foda Literalmente Aconteceu sim Mas Desejo, né Que Deus abençoe Todo mundo Que me ajudou E que se afastaram Principalmente Que se afastaram Aí Esse tempo todo Fazendo aquele Exame de consciência E... Analisando Cada ponto De onde eu errei Onde que eu acertei E tipo assim Onde eu acertei Se eu posso melhorar Beleza Aqui eu posso melhorar Onde eu errei Aqui eu errei Então Vamos consertar Esse erro aqui E foi tipo Porque eu tava Literalmente destacado Do caminhão Então tipo assim Não tava mexendo nada Com caminhão Nem nada Então assim Mexendo com outra coisa Mas Ao mesmo tempo Fui Analisando ponto por ponto Pra ver Não Pô Aqui eu errei Cara Aqui eu errei E tudo que aconteceu Assim Na 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 empresa Ah É a guerra Ah É É É É a guerra É isso É aquilo Não Isso é Acho que Erro meu mesmo Foi falha minha E Que seja Administração Que seja Pra confiar Nos outros Que seja Tudo Eu confio em Muitas pessoas E não E não funciona Assim O cara quando vem Bate nas suas costas E fala que Pode Nossa Segura 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 comigo Fecha comigo Porque Tá garantido Não tá não Ah Vem Isso aqui Que te abraça E fala Ah Você é meu Irmão Não é porra nenhuma Você tá Você tem que fazer as coisas Por conta própria Contar por si mesmo E E só Como eu tinha falado Em outro vídeo É Quer ser o O patrão Carinhoso Que cuida de todos os funcionários Também não dá certo Esse foi Esse foi O erro crucial Meu Né Que eu acabei Com três Dois caminhões Fundidos Fundidos Né Literalmente Com o motor Travado e tudo Por querer Cuidar De quem Trabalhava comigo Querer ajudar Querer isso Aquilo E não funciona Assim Errou Paga E sai fora Criou problema Paga pelo dano Que fez E sai fora Eu já amparei Muitos Muitos aí Do meu lado E chorando Porque tinha família Porque tinha problema Porque tinha isso Agora eu Que tô com os meus De problema Não tem ninguém Pra ficar lá Igual o famoso Lá atrás Lá Que chorava Todo dia Do meu lado Falando que tinha filho Isso, aquilo E precisava de uma ajuda E No final das contas Me xingou tudo Né Ainda foi lá E me meteu na justiça Ainda Pra pegar dinheiro E literalmente Foi isso Então E o David Sempre falou isso Pra mim Cara Isso Você vai tomar cerveja Com o pessoal Que trabalha com você Cara Isso não funciona Isso não funciona Isso não funciona Isso não funciona Eu por que Cara Por que Isso não funciona Não pode ser assim Tá errado Talvez de 10 funcionários 2 Pode valer a pena 2 ou 3 Mas o resto Não Não faz isso Não faz isso E eu não Não Querendo ser o diferentão E fiquei lá Com 3 caminhões Fundidos no pátio Um Um que jogaram Açúcar dentro do tanque E os outros 2 fundidos O vermelho V8 Igual vocês já viram A história do V8 E o resto Então Você tem que cair E apanhar Pra aprender E eu Espero ter Sei lá Aprendido um pouco Da lição Foi foda 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 Espero que esse 2024 Seja top Pra todo mundo Eu nem fiz vídeo de natal Nem nada Nem tava com cabeça Pra porra nenhuma Mas que Papai do céu Abençoa cada um de vocês Nesse ano Maravilhoso Que está entrando Vai ser top Esse ano Vai ser Foda Vai ser o melhor ano Quem desejou a minha derrota Vai ver a minha vitória Me dê Papai Beijo na boca Galera Até a próxima Tá calando a rasgada Aqui Fumou Tchau